Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Fazendo algumas apurações aqui. Olha, a janela promete, cara, a janela promete. Ainda muita coisa que eu não posso falar, muita coisa ensaiando, evoluir, né? Retorno de jogador, jogador saindo, jogador chegando, enfim, é... Adrenalina é boa quando você descobre a informação. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você lá na KTO utilizar o código 3 pontos. Não era para aparecer essa tarde agora, era só para a tarde da KTO. Lembre-se, maior ex-18 anos, joga com responsabilidade, vamos falar sobre o mercado da bola, porque é uma informação que eu tenho certeza que interessa muito vocês. Vou tentar ser o mais didático possível. A gente tem que entender que no mercado da bola, o jogador, ele é mercadoria. Ou seja, a gente tenta, de alguma forma, avaliar o jogador. Pô, é um bom reforço, não é um bom reforço. Mas a avaliação de um setor de scout de um clube de futebol, ela é, primeiro de tudo, muito mais complexa. E uma avaliação feita longe do achismo, tentando se basear em fatos, tentando se basear em números, tentando se basear no que o jogador fez na maioria do tempo. E, graças a isso, alguns clubes do futebol europeu, principalmente Portugal e Espanha, chegaram em um nome muito quente, a partir da análise de números do futebol brasileiro. Um jogador que tem bons números de rebatidas, tem bons números de desarmes, tem bons números para fazer o famoso engana gringo. Ah, Thiago, de quem você está falando? Vocês já viram aí, a gente já comentou na live de manhã, mas eu quero trazer mais informações. Kaique Rocha é um jogador que desperta o interesse de alguns clubes, tanto do futebol português, quanto do futebol espanhol, para a próxima temporada, muito graças aos números. Os números do Kaique são o fator que estão fazendo o grupo que agencia a carreira do Kaique Rocha chegar, oferecer ele para esses clubes, mostrar, tem tais números, tem tais características, e vem sendo muito bem recebido o nome do Kaique no mercado europeu. Ah, Thiago, o mercado europeu é o Madrid-Barcelona? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas são times que despertam o interesse em ter um zagueiro jovem, em ter um zagueiro que tem, volto a dizer, números dentro de um recorte que a gente sabe muito bem, consistente. Então, assim, o interesse não é de hoje. O interesse começou na janela de migo do outro. Naquele momento, o staff do Atlético, o staff do jogador, já queria que o Atlético liberasse o Kaique Rocha. Naquele momento, o staff do Atlético já pediu, o staff do jogador pediu para o Atlético liberar o Kaique Rocha. Teve essa conversa, por favor, libere o Kaique, por favor, libere o Kaique. Mas como a gente sabia que chegou um momento ali que o Atlético entendeu que não contrataria, o que que isso acabou resultando? Isso acabou resultando num cenário de, não, a gente não vai negociar agora. Mas o staff do jogador volta com consultas, volta com sondagens. E depois do Kaique fazer um segundo semestre muito ruim, existe um entendimento por parte do clube, existe um entendimento por parte do jogador, que é um casamento que é difícil de andar. O Kaique, ele sente a pressão. O Kaique, ele sente as cobranças que o torcedor faz. E essas cobranças encaminham a saída de Kaique Rocha se tudo for para um caminho que a gente imagina ser o ideal. O Atlético deve ter uma janela muito movimentada nas questões das saídas. A gente vai falar isso mais à frente. Mas assim, conversando com algumas pessoas do clube, o bom desempenho do Beleze, por exemplo, é um fator que colabora com a saída do Kaique. Uma projeção positiva do Arthur é um fator que colabora com a saída do Kaique. Que são jogadores que vão estar ali num cenário dentro de uma hierarquia do Atlético de composição, de grupo, que vão fazer assim, o Atlético mirar zagueiros para se reforçar. É uma da ideia trazer zagueiros e a partir disso a gente pode ter um foco mais claro. Pô, a gente quer um zagueiro assim, a gente quer um zagueiro assado, a gente quer um zagueiro para ser titular porque a gente já tem os reservas. Então, a questão do Kaique, ela é cortar uma raiz que precisa ser cortada. Não especificamente do Kaique, mas eu acho que o Kaique ele simboliza muito o ano que a gente está vivendo. O Kaique ele representa muito 2024. Um ano que o torcedor do Atlético quer esquecer, dá para dizer que o Kaique talvez seja a peça mais representativa desse ano. A peça que personifica esse ano. Então, cortar o mal pela raiz, cortar 2024 pela raiz de forma definitiva é algo que eu acho que o Atlético tem que buscar não só no Kaique, em outros nomes. Mas se eu pudesse falar o número 1, seria o Kaique Rocha. E eu vou te falar, o Kaique foi uma aposta do Atlético. Vão existir outras apostas. Eu não duvido que existam outras apostas para o setor defensivo. Mas é uma aposta que deu errado. Faltou confiança, faltou sequência, sobrou sequência que é a teoria de alguns do meu amigo Vitienzo. Mas o fato é que um jogador quando ele chega num clube ele chega para construir uma história. Eu não dá para você ter uma sequência de histórias se a gente não tiver páginas bem escritas no início. E dá para dizer que o Kaique teve até alguns bons parágrafos. Mas de forma geral, um livro muito mal contado, um livro muito mal redigido, um livro muito mal escrito. E agora, assim, o torcedor do Atlético, eu acho que ele precisa ser muito assertivo nesse momento. O torcedor do Atlético, ele não pode ir para um cenário de cobrar de forma irreal jogadores que o clube obviamente não vai trazer. Isso não vai fazer o Atlético chegar a lugar nenhum. Eu acho que nesse cenário de cobrança por si da clube, que é um diálogo, querendo ou não, esse diálogo ele precisa ser dentro de possibilidades reais, dentro de possibilidades claras. O que significa? O Atlético, ele vai atrás desse perfil de jogador. Eu vou cobrar jogadores que façam sentido a partir desse perfil. Porque se a gente ficar cobrando Rony, se a gente ficar cobrando Gabigol, se a gente ficar cobrando Dudu, é diálogo de maluco. A gente não pode transformar a cobrança por reforços em um diálogo que não seja condizente com o que o clube se propõe a fazer. Sabe? E o clube não se recusa a investir. Volto a dizer, na última temporada, maior folha salarial da história do clube, maior investimento em contratações na história do clube, maior investimento num profissional da história do clube quando paga 800 pau pro Cuca, maior salário da história de um dirigente, maior salário da história de um treinador. O Atlético abriu o bolso. Nesse momento, dá pra dizer que abriu o bolso errado. Em outros momentos, dá pra dizer que a gente tentou, que pareciam apostas válidas. Então, assim, é... Vamos ver o que que acontece. Mas que o Kaique tem interessados e o Kaique, de certa forma, que gosta do clube, tá? Que é um jogador bem quisto internamente, mas também tem o interesse de ir pra um mundo onde ele não é culpado de tudo, mesmo sendo culpado de tudo, isso interessa também o Kaique. Valeu, pessoal? Tamo junto, heróias.